Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui da nossa série Autoestima. Primeiro, eu queria saber o que vocês acharam desse cenário. Hoje eu decidi explorar um cantinho novo aqui de casa. E aí eu percebi que eu nunca tinha gravado aqui nessa poltrona, na sala. Então me contem o que vocês acharam. Vou tentar dar uma variada no cenário. Se você caiu aqui de paraquedas, essa é a série Autoestima. Ela se iniciou aqui no meu canal em 2020. Então eu já te convido a maratonar todos os vídeos que a gente tem por aqui. E agora, nessa série, eu vou respondendo perguntas de vocês. Então, nos primeiros episódios, eu fui falando sobre alguns temas, explicando o que é autoestima. E, enfim, né? Fui dando algumas introduções. E agora eu fico aqui respondendo perguntas de vocês. Tem muita pergunta boa. Eu sempre posto a caixinha lá no meu Instagram, né? E a ideia das perguntas não é simplesmente responder essa pessoa específica, né? Mas responder ela e responder também a todas vocês. Porque a dica que eu dou sempre pode ajudar todas vocês, tá? Então, aproveitem ao máximo esses vídeos, esses episódios. Maratonem mesmo, compartilhem com as amigas. Pra que a gente possa, juntas, trilhar esse caminho em busca da nossa melhor versão. Vamos lá, então, começar, né? Me sinto muito subestimada por algumas pessoas e me achando um nada. Aqui entra muito aquela frase que eu sempre gosto de repetir pra vocês. És o que és. Você é aquilo que você é. Se os outros te estimam, te subestimam, se não te dão valor... Enfim, não são os outros que têm que te dar o seu valor, sabe? É você que tem que se conhecer e saber quem você é. Então, o que os outros vão pensar de você, vão falar de você... Isso já não vai fazer tanta diferença. Isso vale tanto pra quando as pessoas te elogiam, quanto pra quando as pessoas te subestimam e não te dão valor, né? Porque, às vezes, vai estar todo mundo te elogiando, todo mundo te aplaudindo. Mas, no fundo, você sabe que tem muita coisa em você que você precisa melhorar. Tem muita coisa em você que talvez é falsa, que não é verdadeira. Talvez as pessoas estão te aplaudindo por algo que você nem é de verdade. E, no fundo, você sabe. E isso vai te, sabe, vai te incomodando. Então, você é aquilo que você é. O que os outros pensam, o que os outros falam... Você não tem que se achar um nada a partir do que os outros estão pensando de você. Mas a partir do seu próprio exame de consciência. Por isso, eu sempre falo a importância de se fazer um exame de consciência. De você olhar pra dentro de você e pensar... O que eu tenho feito, né? O que eu tenho feito de bom? O que eu tenho feito de mal? O que eu posso melhorar? Inclusive, lá no Clube da Autoestima, que é a minha assinatura... Pra meninas e mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornar a sua melhor versão... A gente disponibilizou pras alunas um exame de consciência. Um roteiro, né? Pra elas fazerem um exame de consciência. Porque eu sempre falo disso. A importância de você se conhecer, de você olhar pra dentro. De você se examinar. O quanto isso ajuda na nossa autoestima, né? No nosso autoconhecimento. E muitas falavam... Ana, mas eu não sei como fazer isso, né? Como fazer esse exame? Por onde ir? Quais perguntas eu devo me fazer? Então a gente fez um roteiro, um arquivo em PDF maravilhoso. E a gente tá mandando pras nossas alunas, pra que elas possam fazer esse exame. Então, claro, você pode fazer, caso você ainda não faça parte do clube, você pode fazer você mesma. Se fazer algumas perguntas, porque com certeza isso já vai te dar um norte. Então, pra quem se sente um nada, né? Por causa do que os outros pensam, por causa do que os outros falam. Uma coisa que ajuda muito é fazer esse exame de consciência. É se conhecer, é olhar pra dentro. Acho que tem aparência muito infantil. Minha autoestima fica baixíssima sempre. Aqui no meu canal do YouTube, tem um vídeo que eu dou dicas práticas, assim, de coisas mesmo que você pode colocar na sua roupa, no seu cabelo, no seu estilo como um todo, pra passar uma imagem um pouco mais madura, sabe? Às vezes a gente tá usando alguns elementos que realmente vão infantilizar, que vão deixar com aquela cara de menininha. Inclusive, eu acho que nesse vídeo, o vídeo é tipo de menina, mulher, alguma coisa assim, sabe? Porque tudo comunica, gente. Essas cores, o jeito que eu tô com o meu cabelo, a maquiagem que eu faço, tudo vai comunicá-lo, sabe? Então, não tem como. Às vezes você realmente tá colocando alguns elementos no seu estilo, na sua imagem, que tão comunicando o que você não é. Inclusive, eu fico tentando não fazer jabá, não ficar falando toda hora, né? Mas é porque lá no Clube da Autoestima, a gente vai iniciar um módulo moda e estilo, porque isso interfere demais na autoestima. Se a sua aparência, né? Se as suas roupas, o seu cabelo, os seus acessórios não tão comunicando quem você é de verdade, começa a ter uma incoerência. E isso afeta tanto você mesma, né? Quanto os outros. Te afeta porque você se olha no espelho e você talvez não vai gostar do que você vê. E às vezes é um problema simples de resolver, né? Às vezes você muda o corte de cabelo, ou você começa a colocar uma roupa diferente, uma cor diferente, um acessório diferente, e você já começa a pensar, opa, a sua autoestima melhora. Porque a nossa autoestima vai ficar mais elevada quando a gente tá sendo coerente, quando a gente tá sendo verdadeira, né? Não quando a gente tá sendo perfeita, quando a gente chegou lá. Porque a gente tá num caminho, eu sempre falo, né? A gente tá aqui trilhando um caminho de melhora. Então só de você começar a trilhar esse caminho, muita coisa na sua autoestima já muda. Então isso reflete também no nosso estilo, né? Porque às vezes uma coisa ou outra ali que você começa a mudar, já te dá aquele up, sabe? Porque a sua aparência tá sendo mais verdadeira, mais coerente com quem você é de verdade. E isso interfere no seu relacionamento com os outros, porque os outros, querendo ou não, eles vão olhar pra você e eles precisam enxergar um pouco, né? Uma parcela daquilo que é o seu interior. O nosso externo tem que ser um transbordar do nosso interior. Então assim, não tem como, sabe? As duas coisas estão muito interligadas, por isso a gente vai trazer um módulo assim pro clube, né? Então a gente já tá nesses preparativos. Então uma dica prática, né? Que eu te dou, você tem aparência muito infantil, é assistir esse vídeo que tem aqui no meu canal do YouTube. Vou deixar linkado aí pra vocês. Mas tem algumas coisas que ajudam. Por exemplo, tudo que é mais redondo, que é mais circular, geralmente comunica mais... Mais jovialidade, mais docilidade, mais feminilidade. Então se você, por exemplo, sempre usa brinco redondo, brinco de pérola, sempre bota uma tiara de pérola, um laço, né? Laço ele é mais arredondado. Se você sempre usa saia Godet, que é uma saia mais circular, né? Sempre usa muita manga bufante, sempre roupa de bolinha. Se você coloca isso em excesso, você pode acabar passando essa imagem mais infantil. E aí também entra a questão das cores, né? Muitos tons pastéis, muito rosa, enfim. Esses tons, eles podem estar remetendo a algo mais infantil, né? Não é à toa que coisa de bebê a maioria tem tom pastel. Então assim, né? Joguei aqui algumas dicas, algumas coisas, mas nesse vídeo eu falo com mais clareza. E no nosso clube a gente vai estar dando muitas dicas em relação a isso. Pra que o seu interno esteja coerente com o seu externo. E consequentemente a sua autoestima vai levantar. Isso aconteceu comigo, né? Isso acontece comigo sempre. Aconteceu lá na minha transição capilar. Acontece hoje, quando eu vou descobrindo o meu estilo, descobrindo as coisas que eu gosto. Por exemplo, hoje eu coloquei essa combinação de azul e laranja, que eu nunca teria pensado. E eu me senti assim, sabe? Eu gostei! Então eu vou descobrindo cores, vou descobrindo texturas, tecidos, coisas que eu gosto. E tudo isso vai me ajudando no meu processo de autoconhecimento e autoestima. Enfim, isso daí é um assunto que rende muito e eu gosto muito de falar sobre isso. Como ter autoestima no puerpério? Eu só vou dizer uma coisa. Assiste um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, um dos últimos vlogs. Foi um vlog... Fui cozinhando, né? Fazendo algumas coisas. E eu fui dando algumas dicas pro puerpério. Lembrando do meu puerpério e pensando no puerpério de outras pessoas, né? Minha cunhada tá passando por isso. Fui pensando em como ajudar uma amiga. Então nesse vídeo você vai encontrar muitas dicas boas. Eu te espero lá. Não vou nem entrar aqui nesse tema. Mas assim, assiste depois que você terminar esse episódio, tá? Quando você terminar esse episódio, você vai pra esse vídeo. Reconhecer as misérias. Que livro aconselha ler para ajudar nesse reconhecimento? Nossa, tem vários. Um que eu li há um tempo e que eu gostei muito. Eu vou indicar ele. Eu ia indicar vários aqui, mas eu vou focar em um. É o livro A Conquista das Virtudes. Tô até com ele aqui, ó. Vou pegar pra vocês verem. A Conquista das Virtudes é maravilhoso. Ele vai te ajudar a reconhecer as suas misérias. Porque ele fala sobre as virtudes, né? E quando nos faltam virtudes, né? No lugar da virtude tá tendo alguma coisa ali que não é tão boa. Vai te ajudar a reconhecer as virtudes que você precisa. E, né? Você vai reconhecendo as suas misérias. E o mais legal, assim, uma das coisas que eu mais gostei desse livro é que no final de cada capítulo, por exemplo, tem um capítulo sobre a virtude da justiça, a virtude da prudência. Aí no final desse capítulo, sobre aquela virtude específica, tem um questionário, tipo um exame de consciência mesmo, com algumas perguntas sobre aquela virtude, né? Pra você refletir ali na sua vida. Então, você vai conseguindo reconhecer essas suas misérias, né? E você pensa, nossa, em relação à prudência, eu tô faltando nesse ponto, naquele ponto. Nossa, isso aqui eu preciso melhorar. Então, essas perguntas vão te guiando, sabe? É maravilhoso esse livro. Eu poderia indicar mais, mas daí, quem sabe, eu possa até trazer um vídeo pro canal só indicando livros. Não sei. Parece que meu corpo não muda, mesmo eu fazendo exercício. Dá muito design. Eu quis pegar essa pergunta, primeiro, né, dicas em relação a corpo, autoestima. Tem uma dica que eu sempre gosto de dar e que eu vejo que muitas de vocês gostam dessa dica porque ela realmente funciona, ela realmente faz sentido. É, o primeiro ponto em relação a você estar insatisfeita com o seu corpo, né, o primeiro ponto é você parar pra analisar quem você tem acompanhado, quem você tem seguido. Porque, às vezes, a gente tá ali consumindo tanto conteúdo, seguindo tantas pessoas que expõem tanto o corpo o tempo todo, que isso faz com que a gente comece a se comparar, né? Aí você fica ali o tempo todo vendo aqueles corpos, né, trana, um monte de gente expondo o corpo, trana. Aí, quando você vai só olhar no espelho, você vê, nossa, mas meu corpo não é daquele jeito, nossa, mas eu sou muito diferente de fulano. Claro, porque, às vezes, pra fulana tirar aquela foto ali de biquíni mostrando aquele corpo, ela fez talvez tanta, sabe? Ela murchou a barriga, ela escolheu o melhor ângulo, talvez até passou um Photoshop, um FaceTune, sei lá o quê. Você nem sabe, né, da realidade da pessoa e você fica se comparando. Então, às vezes, fazer esse limpa no Instagram e seguir quem realmente te acrescenta, sabe? Quem realmente te entrega algo já faz toda a diferença. Então, esse é um ponto. E segundo, eu até compartilhei num vlog como tem sido essa minha mudança, né, em relação à alimentação. Que eu queria perder uns quilinhos, tava sendo muito difícil, gente. Desde que o Biel nasceu, tava sendo muito difícil perder esses quilinhos. Decidi, né, eu já tava tentando fazer dieta sozinha, fazer exercício. Porque eu sabia, né, eu sabia o que eu poderia comer, o que não poderia. Eu sabia o que seria bom e o que não era, né? E eu sabia também que exercício fazia diferença. Só que, pra mim, tava sendo muito difícil fazer sozinha. Então, eu tomei a iniciativa de ir numa nutricionista e me comprometer ali com a nutricionista, sabe? Ó, eu falei com ela. Que, inclusive, é a Deise, ela já me atende já há bastante tempo. Eu voltei nela e falei, ó, Deise, dessa vez eu preciso que você me dê metas, né? Que a gente tenha uma meta. Eu quero uma dieta simples, prática, porque eu não tô tendo muito tempo. Então, assim, eu falei pra ela toda a minha situação. Abri o jogo, falei das minhas dificuldades. E ela veio me ajudar, sabe? Ela montou ali uma dieta que fazia sentido. A gente colocou uma data de retorno, né, ali. Que naquele dia eu precisava bater aquela meta, né? Eu falei com ela. Eu falei, eu quero isso. É isso que eu quero. Eu quero bater essa meta em determinado dia. Porque eu funciono assim. Pra mim, fica mais fácil. Então, eu tive que buscar essa ajuda. E, às vezes, com você, vai ser necessário isso também. Às vezes, pra gente ter uma mudança no corpo, só o exercício não basta. Às vezes, a gente vai estar fazendo exercício, exercício, exercício. Mas se a gente não muda a alimentação, se a gente, às vezes, não faz uma suplementação, não repõe as vitaminas necessárias, o nosso corpo realmente não vai mudar. Então, uma dica prática é você realmente buscar essa ajuda. Se, talvez, no momento, você não tenha condições de ir, sei lá, numa nutricionista, numa endócrina, ou ter um personal ali pra te ajudar nos exercícios corretos, você pode buscar uma ajuda. Sei lá, tem muito grupo no Facebook, né? Inclusive, grupo no Facebook é tão bom, gente. A gente se compromete ali com outras pessoas, né? A gente cria, realmente, uma comunidade. Que, no Clube da Autoestima, a gente tem o nosso grupo do Facebook. É a nossa comunidade. Hoje, a gente consegue se ajudar. Por exemplo, quando eu tava na minha transição capilar, o que me ajudou muito foram os grupos de Facebook sobre transição capilar. Aí eu trocava dicas, eu me comprometia, né? Porque os compromissos, né? Compromissos em público, quando você se compromete com outra pessoa, isso facilita muito, sabe? Porque uma vai ajudando a outra. Então, tá todo mundo ali, né? Naquele grupo, tendo aquele mesmo compromisso. Então, isso ajuda, talvez, você participar, né? De algum grupo, de algum desafio. Tem vários Instagrams, assim, vários nutricionistas. Pessoas que fazem esses desafios, até gratuitos, que podem te ajudar muito, sabe? Se envolver ali com outras pessoas. Isso pode facilitar. Então, essa é uma dica que eu dou, caso você não consiga investir num nutricionista, num profissional específico pra você. Que, realmente, é o que mais pode ajudar. Nesses casos, né? Que você tem essa dificuldade de notar essas diferenças. Porque isso também tava acontecendo comigo, né? Eu falava, mas parece que eu deixo que o bioma nasceu. Eu tô tentando, tentando, tentando. Não vejo diferença. Mas é porque, quando a gente tá sozinha, a gente vai cedendo várias vezes e nem percebe. Então, seguindo essa dieta que ela me passou, me ajudou muito, sabe? Fica aí uma dica prática que tava exposta a te ajudar. Como não se frustrar quando seus projetos estão paralisados e você não pode mudar as coisas? Essa pergunta me lembrou uma outra que eu vou responder daqui a pouco. E que muita gente pergunta e que tem a ver com autoestima. Mas vamos só responder essa aqui primeiro. Tem um vídeo da série Autoestima que eu falo sobre justamente isso. De quando a gente se sente estacionada. Quando a gente se sente paralisada mesmo. Esse vídeo eu dou, tipo, acho que cinco dicas, alguma coisa assim. Pra você buscar ser melhor e não ficar paralisada. Então, se tem um projeto, se tem uma coisa que tá paralisada, talvez por algum motivo externo. Assiste esse vídeo, assiste esse episódio. E ali eu dou uns direcionamentos pra você não se sentir paralisada. Mas pra você tá sempre em constante crescimento e em constante amadurecimento. E essa pergunta, né, em relação a projetos, não se frustrar, enfim. Me lembrou muito uma pergunta que muita gente me faz. Que é em relação à ordem, à organização. Como eu me organizo. Mas de forma prática mesmo, né. Eu vou trazer um vídeo aqui pro canal, de vlog, mostrando mais a minha rotina. Como que eu concilio tudo, né. Como que eu concilio trabalho, gravações, cuidados com o Biel. O tempo com o meu esposo, a minha vida pessoal, né. As minhas leituras, orações. Tempo de me cuidar também. Como que eu concilio tudo isso em 24 horas, né. Como que é um dia na minha rotina. Eu quero trazer um vlog, assim, aqui pro canal. E vou fazer uma aula pro clube. Em que eu mostro como eu montei a minha rotina. E o passo a passo pra você criar a sua. Porque isso tá muito interligado com a nossa autoestima. Se a gente não tem essa ordem. A nossa autoestima, ela fica muito abalada. Porque a gente se sente incapaz. A gente se sente inferior. A gente não se sente no controle da nossa própria vida, né. A gente nunca tá no controle. Mas eu digo no controle no sentido de protagonismo. De você ser protagonista da sua vida, né. De você realmente tá cumprindo o seu dever, cumprindo o seu papel. Então, no clube, eu vou dar uma aula bem detalhada. Contando o meu cronograma com horários. Como que eu defini, né. Como que eu me organizei. Por que que tal coisa eu faço em tal horário. Por que que isso e aquilo. Enfim. Eu vou falar isso no clube. Aqui no canal, eu vou fazer esse vlog. Mostrando, assim, um pouco da minha rotina, né. Tentando mostrar pra vocês um dia. Mas, agora, dica prática pra você se organizar mesmo. Tem algumas ferramentas que me ajudam muito. Vou falar três, tá. Três aplicativos. Três coisas que me ajudam na minha organização. Primeiro, o Asana. Que é uma ferramenta incrível. Pra você se organizar. Tem muitas funções. Lembra o Trello. Só que é mais intuitivo. É mais simples. Enfim, eu gostei muito. A gente tá usando essa ferramenta pra se organizar com as coisas da equipe. Apenas Ana, né. As tarefas, as funções de cada um. A gente tá usando o Asana e tem sido maravilhoso. Outra ferramenta é o Google Agenda. Eu gosto muito das ferramentas do Google. Eu acho que elas são bem sincronizadas, né. Fica fácil de você usar, de você sincronizar as coisas. Enfim. E o Google Agenda, eu acho muito bom. Ali, eu sempre gosto de colocar os meus compromissos. Coisas que tem horário. Só que, eu confesso pra vocês, que eu tô quase mudando tudo pro Asana. Eu tô vendo se o que eu coloco no Agenda, eu mudo, migro tudo pro Asana, sabe. Pra ficar de uma coisa só. Então, eu tô pensando nisso. E a terceira ferramenta é o bloco de notas do celular. Gente, uma coisa que alivia a nossa ansiedade, que deixa a gente mais tranquila, é tirar as coisas da cabeça e passar pro papel, pra um bloco de notas. E como nem sempre a gente tá com caneta e papel na mão, temos aqui o nosso celular. Então, sempre que você estiver pensando em alguma coisa, seja tarefas, coisas que você precisa fazer, executar ali. Ou até mesmo pensamentos, sabe. Coisas que você quer, talvez, organizar ali na sua cabeça. E isso tá muito ligado com a nossa autoestima, né. Às vezes a gente tá ali se perguntando, se questionando de algumas coisas, com algumas inseguranças. Então, anota tudo isso no bloco de notas. Isso é o que eu faço. E que me ajuda muito. Ordem, rotina. Tudo isso tá muito interligado com a nossa autoestima. Inclusive, também tem um módulo lá no Clube da Autoestima só sobre rotina e produtividade. Que é um módulo que a gente tá produzindo ele agora. As aulas já estão saindo. Eu já gravei duas. Vou gravar mais em breve. A gente sempre tá atualizando, né, os módulos do clube. Então, esse é um novo módulo aí que tá saindo do forno lá no Clube da Autoestima. Então, eu realmente tô muito feliz de poder trazer esses conteúdos que ajudam tanto no nosso autoconhecimento, no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa melhora. Bom, gente, então, esse episódio, esse bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários o que mais chamou a atenção de vocês nesse vídeo, né, o que mais ajudou. Porque esse feedback... Sério, eu sempre leio os comentários de vocês aqui do YouTube, tá? Eu tenho amado ver os comentários que vocês deixam nos episódios da série. Eu fico muito feliz mesmo de ver esse feedback, né, quando vocês me contam o que mudou concretamente na vida de vocês. Isso nos impulsiona a seguir em frente e nos ajuda aqui, né, internamente a produzir os próximos conteúdos. Então, me conta aqui nos comentários o que mais te ajudou nesse vídeo, o que mais você tem gostado de acompanhar aqui no canal, aqui na série. O que ajudou aí na sua vida, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!